Não, 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 maminha, maminha, toma, toma, toma É o mamãe, é o mamãe, é o mamãe Ai, 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 ai O que que cês tão brigando mais uma vez, crianças? Peraí, papai, olha lá o mosquito lá atrás de você Mosquito o quê? Aonde? Cadê? Toma, 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 toma Filho, para, papai, te pegou aqui, ó Segura lá, segura tua onda, moleque Tá muito testinha Tá parecendo o Boca de 09 respondendo o John Vlogs, olha só Parou, parou, eu te mandei parar Ei, volta aqui, libera, volta aqui Não, 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 não Eu vou pegar a prensa, eu vou pegar a prensa Não, 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 a prensa não, papai, a prensa não A prensa não Eu vou pegar a prensa, cê pegou todo dia Da mensagem jogando a Blaze, volta aqui Não, 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 nunca mais Essa porcaria dessa prensa é lenta Pra dedão, olha só, reunião e família Tá, figas, figas, maninha Para de ser chata Tem um grande problema que tá amaldiçoando a nossa cidade Ah, ah, ah Ah Mas meu Deus, esconde, esconde, esconde Que que é isso, papai? É um cara Tem algum cara sofrendo muito aqui nessa região, mano Porque tem um tal num trem O Chuchu Charles Ele tá amaldiçoando a cidade A gente vai ter que tentar derrotar ele com a nossa arma próxima! Eu já sei, esse grito é do salva-vidas, né, maninha? Aham, eu lembro! Salva-vidas? Ah, o salva-vidas do último vídeo! Lembrei dele também! Ele é muito... O salva-vidas, ele é realmente malvado! Quer dizer, ele é do bem, né? Ai, meu Deus do céu! Eu sou uma moita! Tchou-tchou-tchá, eles não vão me pegar! Eu sou uma moita! Tchou-tchou-tchá, o meu maninho tá aqui! Pode pegar ele! Olha só, tem um monte de vã de palhaço e do Scooby-Doo aqui! E tem um fantasma atrás! Será que a gente cabe nessa vã pra gente tentar descobrir o mistério do Charles? Deixa eu ver se eu consigo subir aqui! Sobe aqui, maninha! Eu vou sentar no bolo do salsicha! É só hoje, Scooby-Doo-Boo-Boo! Scooby-Doo-Boo, ready for you! Olha o fantasma atrás, papai! O fantasma é muito legal! Olha isso, ele tá brilhando, filho! Só pra mim ou pra você também? Pra mim também! Que isso, ele tá shiny! É igual o charo no bolo do... Scooby-Doo, ready for you! Sorry, my bad! Tá, dá uma gasolina disso aqui! Agora vamos ver o que a gente vai fazer! Esses fantasmas devem estar consumindo toda a gasolina do meu carro! Quer saber? Toma essa que eu tava... Bandido! Bandido! Não! Papai, você tá muito nervoso! Você tá precisando ganhar algumas coisas na sua vida, tipo alegria! É verdade, papai! Eu achei que você ia falar outra coisa, seu pestinha! Agora olha só! O que será que a gente vai ter que fazer agora? Hã? Um cachorro! O cachorro! O cachorro! O cachorro! Vai de bater no meu pai! Vai de bater no meu pai! Senhora, o salva-vidas se foi! Vamos pra igreja! Vamos pra igreja! Vamos ter que dar uma reza de... O que é isso? O que é isso, papai? Vim, bumbum! O que é isso, papai? O que é isso? Caraca! Vai explodir é tudo! Ele tá aí! Errou! Toma, chadinha! Então viva ainda, papai! São um monte de cho-cho-chires! Toma, chadinha! Toma, chadinha! Tanto de aranha do mal! Nossa, quem tem aracnofobia vai se ferrar aqui, filho! Eu tenho, eu tenho, papai! Ah, filha, como é que você tem se você... Aí você briga comigo, né? Ai, não! Ah, não, minha filha! Como é que você tem aracnofobia se você é a garota-aranha, filho? Ah, tá, papai! Então tá bom! Papai, eu tenho humanofobia, eu não gosto, eu tenho medo de seres humanos! Que parecem... Que parecem noias! Você também é humano! Como assim que parece noia? Aqueles que quer te roubar! Tipo aqueles caras da Cracolândia! Ah, mas eu senti e sabia um vídeo deles que o povo ia passando assim na rua de carro e eles iam atacando a pedra! Era mó daí! É, papai! Que droga, filho! Eles iam atacando pedra nas pessoas! Dentro do carro, papai! Assim, papai, porque eles não tem pudor, eles não tem nada mais importa! Que droga, você ficava no tracolândia de pedra, tipo assim, ó! Tô brincando, tô brincando, tô brincando! Era muito triste, era muito triste! É coisa feita, tipo, a gente tem que ter educação! É porque essas pessoas não têm educação, né? Vamos lá, nós somos heróis! É, papai! Não, não, não! É! Uhul! Tá caindo, tá caindo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Vamos! Megazónia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Acabou a música, acabou a ação! Vamos ficar espionando ele aqui! Ele tá logo ali na frente, veja lá! Vamos ouvir o que ele tá falando! Ele vai falar alguma coisa! É verdade, ele vai falar alguma coisa! Eu vou passar essa grade! Eu tenho poder de fogo na palma da minha mão! Ai, que delícia! Eu vou demorar geral agora que dormiu nessa porcaria! Ele tá bravo! Passou, passou! Tshhh! Tshhh! Me passou! Caraca, ele tá muito deletrizante! Papai, ele esperou o carro passar pra atravessar a rua, papai! Ele é muito inteligente, parece cachorro de rua! Sabe cachorro de rua? Tem uns que esperam até os caras com a vermelha! Olha lá! Ele esperou, papai! Passou! Ele é rápido de rua! Ele é rápido! Mas na hora da parede... Ó! A parede é a maior inimiga dele, filho! É! Lá, lá, lá! Ele vai entrar no portal, papai! Com certeza! Ô, filha! Filha! Filha, você tem aquela bombinha que papai te deu no aniversário? Filha, filha! 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 É, filha! Ah, tá! Essa? Não! A bombinha, taca ali pra ver se ele sai dali! Aí, filho! Corre! Corre! Ele não pega! Eu acho que a gente abateu ele! Não, tá vivo! Tá vivo! Mas ele não vai ser capaz de prender ninguém! Eu vou ficar aí em casa, vou deixar essa missão pra vocês! Não pra cá! Não! Não! Toma aí, toma aí! Vocês, na hora de jogar na Blaze, que é um site mais 18, vocês ficam jogando lá, apostando no Mines e perdendo toda a sua mesada! Aí, na hora de derrotar o vilão, vocês não querem sozinhos! Agora eu vou derrotar ele! Agora eu vou derrotar ele! Vocês falam que dá pra ganhar um mais dinheiro! Esses inflões, vocês não sabem de nada! Eu vou perder o vilãozinho! Toma! Eita! Toma aí! Caraca, meu papai! Filho! Olha só, seu pai, que vocês tem que parar na minha frente e me respeitar, tá entendendo? Cala a boca! Papai tá errado! Eu vou pra casa! Vou pra casa jogando a Blaze e vocês ficam aí agora derrotando o Tio Tio Charles! Tchau! Maninha! Tio Tio Charles! Ah, não, não, não! E agora a gente tá sozinho aqui, sem o papai! рузa Cico! Ah, pagá Calma aí, maninha! やa! Tio Charles, ele assume! ,.. Você tá comendo uma pessoa! Ah... Ele tá devorando, maninha! Aí, peraí! Ah... E aquela jaula ali atrás é o quê?! Ah, não sei, não sei, maninha! A gente é… Pequenos heróis… A gente tem que fazer alguma coisa! Vai ter que fazer meus heróis! Não pra cima! Não pra cima! Não pra cima! AAAAAA! AAAAAA! Ele tá me jogando! Ele me jogou! AAAAAA! 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 Não! Socorro! AAAAAA! AAAAAA! Eu não consigo sair! AAAAAA! 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 Ele te empurrou! AAAAAA! 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 Ele é gaúcho! AAAAAA! Estamos presos! Música 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 Música